O terceiro Fórum Nacional de Auditoria está sendo realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e tem a participação do TCM e do Instituto Rui Barbosa. Durante dois dias, 9 e 10 de maio, e com o tema Auditoria de Conformidade, o Fórum reúne auditores de controle externo de todos os tribunais de contas da região centro-oeste. O objetivo é desenvolver novas práticas de auditorias. Durante o seminário, vai ser apresentado um estudo de caso de auditoria de conformidade no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios, com o tema Uma Experiência com Serviços Técnicos Profissionais. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, representou também a Atricom e o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. O corregidor do TCE da Bahia, Conselheiro Hinaldo da Paixão, falou sobre o controle público, o novo Tribunal de Contas, transparência no setor público, entre outros temas. Os tribunais de contas precisam aparecer, precisam fazer mais, precisam demonstrar à sociedade a sua razão de ser. Mas é preciso fazer juntos. Que nos próximos dois dias nós possamos compartilhar conhecimento, reforçar a cultura da inovação e da colaboração. E principalmente, que a consolidação dos conhecimentos sobre as normas brasileiras de auditoria do setor público auxilie os tribunais de contas a trilharem com segurança o caminho da integração e do fortalecimento institucional. Nós precisamos internamente harmonizar as nossas pautas para que nós possamos chegar lá na frente e mostrar para a sociedade que, além da nossa união, nós somos importantes para a democracia brasileira. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.